Esse olhar mais agroecológico, mais da agrofloresta, de você não ter só o cacau como alimento, você produzir o cacau, produzir a banana, produzir o coaçu, a acerola, você tem... Acho que é um pouco isso que a gente vai mostrar. Eu acho que a novela tem esse olhar ambiental forte, assim, né, ecológico. Estou podendo revisitar esses piomas, né, Mata Atlântica, Pantanal, depois de também ter me tornado um cara mais ligado ao meio ambiente, né, para poder recontar essa história, trazendo esse olhar ambiental também, né, de um novo olhar para a natureza, um novo olhar para a produtividade, para a produção. É tudo muito rico, caiu tudo. Eu espero que as pessoas embarquem nessa história, porque eu acho a história linda, para mim talvez seja uma das novelas mais legais do Benedito, do Renascer. Todas são muito boas, mas eu acho que Renascer tem essa coisa da saga do cacau, dessa história de amor. Na verdade, para mim, são dois personagens que eles... Eles andam muito próximos, né, o Zé Leôncio e o Zé Inocente. São pais de filhos que ele enjeita, com amores não correspondidos.